A gente começa a edição de hoje mostrando que a Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira uma operação para desarticular esquemas de fraudes contra o INSS, ou seja, benefícios fraudulentos. Os criminosos para isso usavam documentos falsos para conseguir os benefícios. O esquema causou aos cofres públicos um prejuízo de 47 milhões de reais. As investigações tiveram início após a primeira vara do Tribunal do Júri de Teresina enviar à Polícia Federal vários documentos com sinais de falsificação e preparação para fraudes previdenciárias. Os documentos foram apreendidos pela Polícia Civil durante as investigações de um homicídio no ano de 2016. O esquema criminoso era especialista em fraudes de aposentadorias por tempo de idade de trabalhadores rurais. De acordo com a Polícia Federal, foram identificados 347 benefícios ligados ao esquema criminoso. E também há indícios de participação de dois servidores do próprio INSS e de um funcionário público da Infraero, apontado como líder do esquema criminoso. Durante a ação foram cumpridos sete mandados judiciais de busca e apreensão aqui em Teresina, em Timor, no Maranhão e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A estimativa é de um prejuízo de 47 milhões de reais. O nome da operação falsa chancela faz referência aos selos falsos de autentificação que eram usados pelos criminosos na documentação. Sabe o que é que eu fico pensando? Quem realmente está na fila em busca desse benefício, por merecimento, por direito, e passa um tempão e muitas vezes não consegue. E aí a gente tem esse esquema criminoso. Mostra aí a quantidade de documentos. Tem uma imagem aí, inclusive, cedida. Aqui, ó. Quantidade, tudo falso. Tudo benefício concedido. 47 milhões nas mãos desses criminosos. Mas aí por que isso acontece, Simone? Tem a participação de servidores do INSS. Tem alguém lá dentro que faz a coisa acontecer. Não dá para ser só externo. Tem aqui os atravessadores, tem as pessoas que fazem o contato. Mas tem sempre, nessas operações, sempre a participação de servidores do INSS. Essa aqui eram os servidores, inclusive, da Infraero, que a Polícia Federal apontou como o chefe de toda a organização criminosa. Esse grupo atuava em Teresina, em Timon, aqui pertinho, e Mossoró, no Rio Grande do Norte.